Step by Step é um jogo aqui que eu recebi da Trip Reiner, a desenvolvedora, junto com a Bryce de Piazza, a distribuidora é a Tripster Studios. A gente recebeu um jogo de plataforma de precisão, plataforma 2D, parkour, vou falar a descrição dele, ó. E um jogo em que você não pode parar de se mover, cada passo é um progresso, mas se esse progresso é pra frente ou pra trás, isso depende de você. É um jogo de plataforma, jogo divertido, lança hoje, dia 6 de outubro, a gente acabou de receber ele, abriu hoje só pra gente jogar. Então a gente vai jogar aqui, ele tá na Steam, tá? Você já pode pegar ele na Steam. Tem, inclusive, tem conquistas, tem 16 conquistas na Steam pra você. Tá bom, gente? Joguinho é um jogo leve, não é um jogo pesado. Ó, o que ele recomenda é 1.GB de RAM e 25 de espaço disponível, 25MB de espaço, 250MB de espaço disponível, ou seja, quase nada, cara. Memória é de 1GB de RAM. Pra funcionar perfeito. Então é um joguinho bem, bem show. Vamos lá pra gameplay, chat? Vamos lá. Vamos lá pra gameplay. Mapa 1. Tomar meu chazinho. Café mais tarde só. Dá pra jogar um jogador, multijogador. E tem ali, tem a tabela de classificação. Vamos ver aqui. Ah, ó. Dá pra segurar e ir mais rápido. Tá, entendi. Ó, tutorialzinho. Ah, você não consegue, ó. Você não direciona, você só vai... Tá vendo? Dá pra pular pra cima também, ó. Por isso que ele falou, o esquema é ir pra frente. Então aqui, difícil aqui. Pô, mas aí ele bate com o que faz. Tem uns cocos caindo aqui. Se é bom, se pudesse controlar o... Gente, eu vou ficar aqui uma hora. Só nisso aqui. Ali em cima tá meu tempo. Gente. Velho, bater na parede é horrível. Isso de você... Acho que peguei o esquema. Uma hora. Ué. Ele não pula na parede? Como que faz isso daí? Ah, ele vai bater lá embaixo Ele virou e pulou Ué Ah, está Ok É um jogo de paciência, viu chat? Nossa, eu fiz 1,7 do mapa Nossa, chat Vou ficar aqui o dia inteiro jogando isso aqui Tchau 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 E aí E aí E aí E aí Opura É complicado hein família Não, não, não Ai caralho Ah já virei prole É, aqui eu tenho que dar aquele dashzinho Porque ele não vai Nessa primeira Só porque eu falei que precisava do dash Pura É um barbudinho Pura Calma, calma chat, calma Cara, multijogador deve ser divertido Isso aqui Tipo, o outro deve ir lá, não Não, meu filho O outro deve ir lá, tipo, do outro ladão Tá ligado Enquanto, tipo, lá na frente Enquanto você Tá, tipo, eu aqui, ó Tentando passar Ai, caralho Acho que estou sendo muito precipitado Vamos lá Ó, bateu Foi Tentando passar Ai, cara, não é possível que eu não vou passar do nível 1, mano Porra Não é possível Não é possível Caralho Ah, gente Cara, é muito difícil você não controlar, assim, o carinha, tá ligado? Caralho O bichinho Não, mano Não é pra você pular assim, véi Calmou Segura o passo, cara Calmou Não, não Ah, meu Deus Morte Ah, já tô profissa ali Você põe comigo Oh, porra Não Ele foi mais rápido que deveria Vamos, vamos, tamo conseguindo Foi, foi Aleluia Caralho, família Não Não, eu acho que eu tinha que subir ali, né A balada A balada Agora ferrou Para a nossa alegria Para a nossa alegria Foi, foi Foi o Senhor Nosso Deus O Pura Tá, aqui é melhor do que lá Não Será que o cara tá louco Não Para a nossa alegria Ah, 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 ah Para a nossa alegria Quem lembra a chat Ah, caralho Vai Isso 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 É O Pura Ah, não Vai, barrigudinho do caralho Tem um bagulho ali em cima, cara Deve ser mó difícil subir ali Isso não deve ser o caminho, gente Vai, barrigudinho do caralho Ai, caralho Vai, alemãozinho desgraçado Ui Caralho, velho Oi Não Ah, velho Por que, velho Por que assim? Ah, velho Não Mano, quem faz uns jogos assim é... O cara tem um espaço lá cutinhoso, tá ligado? Capetão Com sete pele Não tô reclamando de vocês desenvolvedores que deram o jogo pra gente Imagina Mas É só um adendo aí São pessoas que gostam de ver o ser humano sofrer, sabe? Cientista Sádico Enfim o bagulho na tua boca Eu não tô zoando... Calma, calma, calma Eu estou brincando Mas eles enfiam o bagulho na tua boca Ou se fosse assim Cheio de coisa na boca E aí eles... Ah, mano E aí eles... E aí, como foi o final de semana? Ah, foi ótimo, doutora Foi tudo perfeito Tem como, tá ligado? Tem como, tá ligado? Tem como, tá ligado? Tem como, tá ligado, 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 tá lig Se inscreva no canal O cara que fizer speedrun desse jogo Pra terminar em Um minuto a fase Eu vou ficar muito puto Mano, eu tinha passado Velho Cara, eu sou muito ruim Não é possível Não consigo passar tutorial Meu irmão Já passou a chuva O sol já tá subindo E o Gabriel continua a cair Ué É nada Porra 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 Disse que acabou Vai Se aquilo de 9% For o tanto da fase Que eu já andei Eu quero morte Eu acho que a morte É o melhor caminho Olha Ah não Aqui tem que ser mais longe Eu descobri Gente, se você segura pra trás e pula Ele vai mais reto Tá vendo Agora se você vai pra frente e pula Ele dá esse saltão Aqui ó Segurou pra trás Pulou Gente, assim Esqueçam Os tutoriais que eu der Sobre esse jogo Se eu passar Se algum dia eu passar De alguma fase desse jogo É pura sorte Tá Não sou bom Já aviso Aqui Aqui tem que ser de longe Porra Já aviso A vocês Que é pura sorte Ele anda no céu? Não Nossa Vou precisar de 3 litros de chá Aqui pra Terminar esse jogo Numa paz Enfim Pra ajudar A gente recebeu Um chocolatinho Inclusive Se A pessoa A dona Desse chocolate Uma tal De Ela X Quiser Nos patrocinar Tamo aí Tamo aí Ah Olha só Não adiantou nada Tamo aí Tamo aí Patrocina Nós aí Né chat Imagina eu distribuir Pra vocês Um monte de chocolate Um monte de chocolate Faz gameplay Usada Peraí Os inscritos do canal Porra Fala aí O O Hershey's Se alguém da Hershey's Estiver assistindo isso Estiver assistindo a live Ou então O O O vídeo da live No youtube Manda 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 aquele contato Já fala pro superior Ó Acho top Vamos entrar no cenário Gamer Né Fala aí Chat Isso é uma boa Maravilhoso Ai caralho Ai gente Boa noite assim Boa noite Avestruz Como que você tá Já tô desde o começo Aqui Esqueci de falar Boa noite Cacho Como é que você tá Meu querido Que bom Cacho Amei jogar Go Surtless Tem que jogar de novo Sim Isso que eu ia falar Eu ia falar agora A gente tem que terminar Tudo meu Quero saber a história Daquilo A gente vai Morrer várias vezes Vai Mas Mas eu quero saber A história Inclusive Cacho Eu tô me organizando Eu tava até conversando Com o Matheus Isso ontem Vai ser babado Sim Eu tô me organizando Porra É Eu tô me organizando Eu vou fazer um dia Da semana Vai ser Tipo Eu tô organizando Como vai ser as lives Daqui pra frente Tá ligado O que eu tenho Marcado É tipo De segunda A Segunda A Quinta Jogo E sexta-feira RPG Mas hoje Por exemplo Não vai ter Porque Eu recebi Esse jogo E mais outro De terror Que eu vou jogar Daqui a pouco Em live O Otontis E aí Um dia Da semana Eu tô pensando Em fazer Dia de jogar Com os amigos Tá ligado E fazer E aí A gente pode jogar Outlast Among Us E o que for Estou ótimo E com você Hoje foi de incrível Fui para o shopping De Genji Minha namorada Mercy para Você foi de Genji E sua namorada Foi de Mercy Ai que da hora Você tem foto Avestruz Porra Que da hora Muito bom Muito bom Sabe o que seria da hora Seria da hora Tipo Se você fosse De Reinhard E ela de Mercy Por causa do Amorzinho dos dois Ou então Apesar que A Brigitte É mais amiga Do Reinhard Do que qualquer outra coisa E uma das coisas Que eu vou fazer Em live Que a gente vai ter Um dia onde Eu vou jogar Lógico Mas eu vou mais Assistir vídeo E comentar Tudo mais Também E uma das coisas Que eu estou pensando Em fazer É um Não pode rir Vocês me mandam Uns vídeos Mas sem link Manda o nome Do vídeo Do Youtube Que eu abro O vídeo Do Youtube Aqui E eu assisto Se eu rir Eu faço alguma coisa Tá ligado Apesar que eu rio Para cada coisa idiota Mano Para cada coisa idiota Eu estou risando Primeiro eu estou pensando Em se eu rir Eu vou passando maquiagem E olha que eu não sei Passar maquiagem Ai caralho Em se eu me Em se eu Eu não cu essa porra Ah não É a passada Não Não Não, mas eu apertei Porra Não, mas eu apertei Vai, caralho Fui Ah não Bom, a gente caiu e o jogo deu risada a nossa cara A música é gostosa do jogo Bom, a gente caiu e o jogo deu risada a nossa cara A gente caiu e o jogo deu risada a nossa cara Não, pra rir de mim Que desgraçado O velho desgraçado, alemão desgraçado É barbudo, né? Então é um alemão desgraçado O que é o crute da porra Vai Tô vacilando Caralho, deu um double jump ali Errado O jogo é muito bem feito O jogo é muito bem feito, viu gente Só é difícil mesmo É muito bem feito Sonoplastia Música Detalhe nos olhos quando pula Na animação dos objetos O cenário é a câmera Estive acompanhando É muito bom Música Não, não precisa Eu tô há 34 minutos numa fase Não Música Não! Não! Você tem que ser muito ligeiro, cara 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 Gente, não é possível Acho que eu tenho mais tempo aqui do que qualquer outra coisa Não é possível, cara Olha isso Não é possível, gente Você tem que ser muito ligeiro, cara 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 Tô tentando ver onde tá a galera, tá ligado? Ah, tem um cara que já tá pra frente, táço aqui Eu tenho um cara que já tá ligado, cara O cara é chato, acho que ele tá lá na frente Eu tenho que ser muito ligeiro, cara Mas, gente... Mas, gente... Difícil, cara Difícil de falar Difícil aqui, viu? O negócio é meio... O negócio é meio... Tem um cara que tá exatamente onde eu tô Isso, porra Caralho, velho Agora vai E aí Eu tenho que pular Indo pra frente, né? Ah, não é possível, cara? Eu vou ficar uma hora nessa parada, é isso? Gente... Eu tava vendo na Twitch, tava olhando Os outros canais que tão streamando o mesmo jogo, tá ligado? E, cara, só tem um A maioria ou tá onde eu tô Aqui, ou antes Só tem um que tá, tipo, numa caverna Que deve ser Lá pra frente, tá ligado? Um chocolate, né, chat? Lembrando que você X, ela, X Patrocina a nós Essa parte onde eu tô É onde separa os fracos Dos... Dos fortes Eu sou fraco Tá ligado? Não é possível, velho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... E aí... Não... Chat, lembrando que hoje... Você tem Kindle... Unlimited, você lê no Kindle... Unlimited não, mas você lê... É... Não necessariamente Kindle, você pode ter outro... Tipo de leitor de livro... É... Digital... Hoje, até domingo... O The Daddy Pub... Vai ficar... Por... 3,99... 3,99... O livro digital e-book... The Daddy Pub... Qual livro? Esse aqui, chat... Aqui... É o meu... O físico, ele mantém o preço... Tá 39,90... Então... Já o The Daddy Pub... Vai estar... 3,99... Então... Aproveitem... O... O... E-book... Cara, sim... Vou dar 5 minutos mais... Se eu não consegui... Saiu da sapatinha e já era... O que você diz ongulo mesmo... Esse aqui... O que você diz... Que você disse... Que você diz o thrive... Que você diz o mesmo E... Ale... Que você diz o celestial... Vamos caralhos, consegue porra Vamos caralhos, consegue porra Vamos caralhos, consegue porra Cara, esse é o mapa 1, meu irmão Vamos caralhos, consegue porra Agora não consigo passar essa desgraça Vamos caralhos, consegue porra Vamos caralhos, consegue porra Vamos caralhos, consegue porra Vamos caralhos, consegue porra Caralhos, consegue porra Vamos 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 caralhos, consegue porra